Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde a vocês que estão participando de mais uma aula de Direito Penal e no Exame da Ordem. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da teoria do crime. Ontem nós encerramos, estávamos falando sobre a conduta dentro do fato típico, a conduta dolorosa e a conduta culposa. Eu vou, novamente, como é um costume meu, pôr de novo a estrutura do crime, tripartite, aqui no quadro, para que a gente não perca de vista o que está se trabalhando. Sempre lembrando que é um estudo direcionado, obviamente, na ordem, e a gente procura ser o mais objetivo possível, porque o exame, as questões de Direito Penal hoje, elas são, como já vem sendo mencionado, tratadas muito dentro de casos concretos. Então, o que a gente aborda aqui é, principalmente, para poder reconhecer dentro de um caso concreto a situação. E os exemplos, para quem já está acompanhando desde a semana passada, os exemplos vão ser colocados, e a gente vai trabalhando também dentro desse caso concreto. Então, dentro da estrutura do crime, nós temos o crime no Brasil, o código penal, sendo adotado como a teoria tripartite, o crime é dividido em três, como alguns autores costumam mencionar substrato, o substrato do crime, em três elementos, como o fato típico, e agora eu vou botar essa estrutura na vertical, ao contrário de rota, que eu vou botar na horizontal, A ilicitude é a culpabilidade. São esses elementos que nós estamos trabalhando neste momento. Dentro dessa estrutura, é o fato típico, nós vamos ter a conduta, que é o que nós estamos abordando, ontem falamos rapidamente da conduta dolorosa, da conduta corposa, nós vimos esses elementos, e vamos continuar ainda tratando de alguns temas dentro do código penal, nessa estrutura. Nós temos o resultado, Boa noite. Nós temos o nexo de causalidade, chamado nexo causal, e a tipicidade. Então, aqui nós temos os elementos presentes no fato típico. Quando se trabalha a ilicitude, ou a chamada anti-juridicidade, o que nós abordamos são as causas que excluem essa anti-juridicidade. Porque, em regra, se o agente pratica um fato típico, esse fato vai contrariar a norma. Então, ele já vai ser adjuído. Portanto, o que se analisa aqui são as estudantes da ilicitude. E nesse caso, nós vamos ter o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. E o exercício regular do direito. Também nós vamos trabalhar, conforme já mencionado aqui, a causa supra ou extra legal da estudante de instituição, que é justamente o consentimento do ofendido. E como a gente está abordando, o extra legal porque não está presente na lei. E sim, são discussões que se tem acerca dessa relação. Se o consentimento do ofendido, ele pode excluir ou não a ilicitude, se ele pode ou não excluir o crime. E aí, como já falava na aula, um dos elementos que vai ser sempre abordado é se esse perjuízo está sendo ofendido, ele é disponível ou indisponível. Esse é um ponto fundamental aqui quando se analisa. Nós temos também outras causas de estudantes de instituição, mas que não estão, por exemplo, na parte geral do código. Por exemplo, quando você trata do crime de aborto, então ali alguns discutem até se é um estudante de instituição ou de culpabilidade, que é a permissão para o médico praticar o aborto, que seria o estado de necessidade. Se discute também o próprio constrangimento legal, que ele tem uma exclusão de ilicitude quando se constrange alguém para evitar que essa pessoa, por exemplo, comece um suicídio. Então, nós temos estudantes de ilicitude também presentes em alguns crimes, na parte especial do código. Mas, obviamente, aqui nós estamos falando da parte geral, por isso mencionado aqui para vocês. E a culpabilidade, é que eu vou mudar aqui a culpa para não misturar com essa outra relação aqui, que eu sempre quando estou trabalhando nesse assunto, eu falo da sigla IP, que a sigla IP você vai ter a questão da imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta tivesse. Então, essa estrutura aqui, ela sempre tem que estar em mente para você que vai prestar o exame da ordem ou até mesmo com outras finalidades, porque é aqui que você, enquanto advogado, trata muitas vezes a sua tese de defesa. Qual é a tese de defesa que vai ser adotada? Principalmente quando você vai, por exemplo, para um tribunal do júri. Qual é a tese de defesa que você vai utilizar? Até, eu vou mencionar no meu estragado em um determinado momento que eu estava vendo, que é a síndrome do fio-fio. Você já ouviu falar? da síndrome do fio-fio. O pessoal no direito penal é. Eu acho que eu vi o gatinho, é esse mesmo, é o passarinho que deve ser animado por um cajolo. Então, por exemplo, no tribunal do júri, existe a tese ou a síndrome do fio-fio. O que é a síndrome do fio-fio? Só para fazer esse adendo aqui. Ela é utilizada justamente, por mais que se tenha, pelo advogado, obviamente, por mais que você tenha aqueles elementos probatórios contra a pessoa que está sendo ali acusada, é levantar justamente aquela dúvida. Por exemplo, por que a síndrome do fio-fio? Porque o fio-fio sempre ficava no imaginário. Eu acho que eu vi o gatinho. E o gatinho estava lá para pegar. Então, é a mesma coisa que você utiliza no tribunal do júri. Você tem os elementos probatórios, por exemplo, contra o cliente, mas o advogado está ali criando essa dúvida com relação aos fatos que estão sendo apresentados, inclusive questionando e gerando a dúvida até trazendo outros elementos sobre a pessoa que praticou, o homicídio e tal, para sempre parecer uma situação de que será que é ou não. Então, se levanta essa dúvida para o próprio júri, para ele poder no momento até quem sabe absorver o cliente, quem está sendo ali acusado na dúvida chamada síndrome do biopio. Mas que esteja aparecendo, esteja tudo presente, fica sempre aquela situação. Eu acho que eu vi o gatinho. Então, essa é cada uma do direito penal que é maravilhoso. então, pessoal, essas teses de defesa são apresentadas aqui. Quer dizer, você vai sempre discutir ou vai abordar, primeiro verificar se a pessoa que está sendo acusada praticou um fato típico. Então, você vai analisar se a conduta desse agente está relacionada realmente se o crime for material, o resultado é material, ou seja, o resultado tem que ocorrer. Então, se ele, há o nexo causado dessa conduta, o resultado, se há ansiedade, se ele existe, está previsto em lei. E eu, desde a primeira aula, o pessoal que está acompanhando já deve estar enjoado falando do tal discurso que foi levantado naquela discussão, eu até peço a testemunha assistida na primeira aula que eu expliquei sobre essa expressão e o porquê da polêmica do ponto de vista técnico na época, ou seja, não há criticidade, já que não está previsto em lei. Preencheu, você vem para as estudantes de licitude. Aí, vamos lá, ele agiu no estado de necessidade, ele agiu no legisimo da perfeza, ele agiu no sentido de cumprimento do dever legal, ele estava em um exercício regular do direito, preencheu, não dava defender essa tese, você vem para as estudantes de qualidade. Ele agiu o dado, ele estava realmente consciente do que ele agiu, o povo, poderia exigir que ele agisse de uma outra forma, é por isso que você pega materiais abordando isso e exigibilidade, apesar de exigibilidade, é a inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, não se poderia exigir que ele agisse de outra forma. Então, as tese, as defesas, elas vão bater nesses elementos, tá? Isso que tem que ser observado. E ontem, nós começamos a falar da conduta, eu já expliquei a conduta do loco, a conduta do pós, nao-gal, nós vimos aqui esses elementos, e ainda falando dessa relação de tipicidade, no caso aqui do fato típico e da conduta, nós vamos, eu vou abordar agora algumas, alguns elementos que excluem seria excludente da conduta, coisa vernácula. Ora, a conduta, como foi julgada ontem, é um comportamento voluntário, né? Pode ser tanto como sim, ou através da ação, ou da omissão, que gera, é, uma consequência de um índice, e esse comportamento voluntário, ele modifica, ele exterioriza-se no mundo, principalmente quando o crime, ele tem resultado naturalista, porque ele vai trazer uma transformação. se diz que a conduta, ela é também composta pela exteriorização da vontade do agente, porque enquanto está só no cognitivo, só no forçamento, não houve nenhuma interrupção. Então, por isso, quando você analisa o dente da conduta, você trata tanto da questão coletiva, da vontade do agente, é, na vida, que é a relação do dolo e da culpa, mas também dessa exteriorização da vontade. E, por exemplo, nós temos aqui o dente da conduta, o chamado caso concorri e a força maior. O caso fortuito e a força maior se considera estudante de conduta, porque você não tem uma conduta aqui praticada dentro da teoria finalística da ação que eu mencionei até ontem. Ou seja, o dolo e a culpa, elas estão no fato típico, a conduta está no fato típico, justamente porque o agente, quando ele age, ele age como uma finalidade. Ele quer atingir algo. Então, quando o agente mata uma pessoa, ele está agindo com essa finalidade. Quando a gente estupra uma pessoa, ele está agindo com querer, ele tem uma finalidade. Então, não é uma mera relação de causa e efeito. Então, quando se fala em caso fortuito ou força maior, são fatos ou acontecimentos que excluem essa conduta. Então, a gente, por exemplo, como eu estava falando, está dirigindo um veículo e cai um raio perto do veículo e faz o que diz e acabe acidentando ou atropelando uma outra pessoa. se for verificado que ele estava dentro das normas para não ser encarado como uma relação furbosa, até porque, como eu falei ontem, não é previsível que um raio caia na frente de um veículo. Então, essa previsibilidade até no crime furboso, ela tem que estar presente para ele poder ter esse dever de cuidado como já mencionava. mas a queda de um raio, por exemplo, é considerada um caso fortuito, que é um elemento da natureza. Em razão desse acontecimento, a pessoa pode desviar o seu veículo e praticar um crime. Ora, essa conduta dele foi decorrente de um caso fortuito. Então, não há uma vontade aqui. Por isso que o caso fortuito ou a força maior, elas excluem essa conduta. E, portanto, se excluir a conduta, e aí você está excluindo o dolo ou a culpa, exclui o fato típico. Portanto, não vai ser crime. Você já elimina o fato típico, já elimina o crime no primeiro ano. É isso que a gente tem que associar aqui. Por que eu estou falando de estudante de conduta? Porque, se eu excluo a conduta, se eu, enquanto advogado, consigo comprovar que aquela conduta dele foi em decorrência de um caso fortuito ou força maior, ele não praticou o crime. Porque, se a conduta dele vai ser excluída, então, você não vai ter essa relação da causalidade com o crime, o méxico causal. E aí, não há fatutico, porque não houve conduta, e se não houve conduta, não há fatutico. Não há crime. reparem onde o advogado vai buscar. Por isso que muitos alunos, muitos acadêmicos sempre me perguntam, e a gente senta na resposta da família aqui em aula que fizemos ontem, se o cara não pratica o crime embriagado, que é o que mais pergunta, ele vai responder se estiver viva, se estiver drogado, seja logo no fogo, é sobre efeito de entorpecentes, responde. Porque no próprio artigo 28, a embriaguez, a paixão, a emoção, não escuta o crime. Existem algumas situações, claro, que podem fazer, aí vai ser mencionado o caso fortuito, o caso maior, só que nesse caso do artigo 28, a gente não vai passar de fase típico, a gente vai estar falando de culpabilidade, qualquer embriaguez, a emoção, a paixão, ela vem para cá, na questão da consciência, deve acontecer alguma consciência nesse tudo, se ele sabia o que ele estava praticando, qualquer conduta do agente, só que vai estar sobre o defeito de um confecente ou de uma bebida. E aí eles têm os casos que vão incentivar o agente estupendo. Quando chegar lá a gente vai falar sobre isso, não é? Não sei que nada não precisa estar aí com seus olhos, não sei se você não está enxergando, mas é isso. A gente chega e vai falar dessa relação da embriaguez. Mas, pessoal, a embriaguez é um escriturinho. E para vocês aqui que já estão cansados de ouvir, e para você que está em casa compartilhando nessa aula, uns 300, que é mesmo o que acontece, um pago e leva os 15 colegas que vão fazer o exame da hora para assistir a aula na residência. Olha a aglomeração, não pode. Então, cada um vai pagar o seu, vai para a sua casa para poder acessar e fazer isso. Não, não, não. Então, pessoal, caso o contínuo fosse maior aqui, são causas que podem excluir a conduta. Excluiu a conduta, o fato não é mastigo. Tá? Um outro elemento também aqui, que é a questão dos hábitos. Por exemplo, é como é isso. Você que estudou comigo lá, no trato, isso aqui a gente trabalha, sei que o penal 1, eu leio do crime, aquela questão toda, os hábitos reflexos são aqueles impulsos fisiológicos que geram uma conduta que acaba sendo praticada um crime. Por exemplo, eu estou tomando água nesse momento, aí chega alguém aqui abrindo a porta gritando, aí eu me assusto com essa garrafa, jogo para cima e acaba acertando alguém, então a gente tem aqui um ato reflexo que foi que é um ato involuntário, por isso que você trata o ato reflexo na questão involuntário, já que no conceito que eu passei para vocês é de conduta, a conduta é um ato involuntário, que vem da vontade da pessoa. então o ato reflexo é isso, nos livros você vai ver aquele exemplo clássico, o martelinho no joelho do cidadão que vai fazer o exame, ele dá uma martelada e o cara dá uma picuda na cara do outro, quem foi isso aí? Pois é, então é um ato reflexo, é bem involuntário exclui a conduta, então não há crime, porque sempre lembrando, se exclui a conduta, a conduta é um elemento do fato típico, e não houve a conduta, então o fato não é típico, se não é típico não há crime, mas repare como você vai fazendo essa associação, tá? Não confundir alguns pais essa diferença, por exemplo, o Flávio faz essa diferença, entre ato reflexo e ação em curto circuito, não sei se vocês já ouviram essa expressão, ação em curto circuito, que dá a impressão de ser a mesma coisa, mas ele faz essa distinção, para ele, ação em curto circuito é uma ação que acaba gerando uma compulsividade, não é um ato reflexo, mas a pessoa acaba agindo por impulso, e, neste caso, uma ação em curto circuito, não quer dizer que necessariamente vai excluir a conduta, um exemplo que é citado, quando a multidão está ali assistindo uma partida de futebol, que aí ocorre alguma coisa no campo, a galera invade, esse é o melhor momento da aula para a letra de vocês aqui, e para você que está em casa já deve saber quem acha cara da garrafa de café, esse é o começo aqui, é um momento muito aguardado por todos nós, então, essa ação em curto circuito, por exemplo, é quando a pessoa age por impossibilidade, veja, não é um ato reflexo, a ação em curto circuito é porque a pessoa está agindo na impulsividade, então, a galera que invade o campo de futebol para chegar ao juiz ou bater no juiz, é naquele momento da impossibilidade essa seria a ação em curto circuito, por isso que alguns autores, não são todos, eles fazem a diferença entre esse ato reflexo e a ação em curto circuito, cuidado que a ação em curto circuito não quer dizer que o crime vá ser excluído necessariamente, por exemplo, uma ação em curto circuito você poderia levar em consideração a questão está envolvendo um pouco a emoção e a paixão nos tipos de paçonagem que a pessoa está ali naquele momento vê aquela se impactante e se assusta em razão disso naquela rapidez, não é o ato pensado planejado aquele negócio todo naquele momento ele acaba praticando o crime ou ela hoje até postei no meu status dos atos só quem tem o meu número que é quando eu vejo o teu lado tem uma relação muito forte com o seu carro claro que tem o teu filho também mas tem o carro então pra quem tem o meu número do telefone eu até coloquei lá uma emezina de uma notícia que saiu a mulher que agrediu o marido foi parar na legacia porque ele tinha se refusado a fazer café olha como é a importância do café na vida do ser humano apoia essa mulher pelo menos é a mulher cuidando no marido porque muitas vezes infelizmente é o contrário claro que aqui não é brincadeira porque nem um dos dois devem praticar isso mas foi por base de uma notícia que eu falo então acredito que foi verdade tá então dentro desse ato reflexo nós vamos ter aí vem a questão do comentário também é que a questão da vontade que eu gosto de mencionar também a consciência os autores vão te não colocam a questão da consciência porque para praticar o crime dolorosamente a pessoa tem que querer né ela tem que ter a vontade o bonitivo como eu estou sempre me repetindo porque às vezes acho que a gente não vem a falar da vontade uma ação positiva é uma conduta positiva no caso para a pessoa não se perder saber que está se referindo a essa vontade e aí nós temos aqui a questão por exemplo a hipnose é alguns vão lembrar quando se trabalha ou estuda né o sonã por isso muito mais até que ela brincadeira então é só fingir que ela sonava que aí o crime vai ser excluído porque você não vai ter a conduta mas não é bem assim é claro que para você excluir a javela de santa do sonambulismo é feito um estudo uma análise é é feito uma uma avaliação da pessoa que ninguém é sonando de uma hora para a outra só muitas vezes o sonambulismo a doença em si ela é algo constante mas por que o sonambulismo ele exclui a conduta porque essa conduta ela é iniciada né a vontade do agente aqui não é uma vontade consciente né ele não está ali conscientemente praticando aquele ar e nos casos de sonambulismo se você for fazer uma pesquisa você vê casos assim realmente entre aspas assustadores que a pessoa chega a dirigir enquanto veículo enquanto sonambulismo né porque a gente geralmente tem aquela ideia de sonambulismo apenas daquela brincadeira da pessoa saída igual a uma unha com o braço esticado que não é bem assim tem pessoas que realmente saem trocam de roupa saem para trabalhar o sonambulismo realmente é algo sério então se alguém pratica um ato um fato criminoso mas está sob efeito do sonambulismo não há conduta se não há conduta não há crime claro tem que ser provado a mesma relação da hipnose a pessoa que foi hipnotizada aí pratica uma conduta né um fato criminoso não tem que falar necessariamente da conduta em si porque ela exclui ela também não praticou criminos ah mas eu não acredito a questão é científica é técnica porque a hipnose é uma questão de sugestão e a gente eu já assisti você provavelmente também você que está no sacro santo lá no seu sacro santo lá já deve ter visto aqueles programas né aonde o cara vai lá para hipnotizar a galera para evitar o próprio Big Brother que teve aquele tal olha só esse tanto do tal do piombe hipnotizado é um hipnotizador também então imagina esse hipnotizador fazendo isso com alguém dizendo agora vai lá e dá um tapa na pessoa e essa pessoa hipnotizada vai dar um tapa na outra ela não está agindo a conduta aberta não é uma conduta voluntária não é uma conduta consciente apesar de usar a palavra consciente aqui com relação a vontade e com certeza a gente aborda a culpabilidade para não confundir tranquilo? então basicamente aqui pessoal a gente tem essa relação do caso que conduz a força maior a questão dos alvos reflexos a questão da hipnose e do sonambulismo que exclui a conduta beleza? então feita essa observação feito esse comentário vou apagar aqui qualquer coisa para quem não está perfeito de abordar é só revir a aula agora nós vamos partir pessoal para alguns artigos muito importante em prova você pode pegar questões da OAB que por mais que a questão muitas vezes não trate não trate necessariamente às vezes desses temas eles aparecem na alternativa tá? que são o arrependimento eficaz a desistência voluntária o arrependimento posterior tá? e a gente aborda aqui porque essas relações elas estão também ligadas ao fato típico por isso que a gente aborda nesse momento então aonde nós vamos localizar no código penal esses elementos então nós vamos ter aqui no artigo 15 o artigo 15 do código penal ele trata de dois desses institutos que é a desistência voluntária artigo 15 que é a desistência voluntária e o arrependimento e o arrependimento evitário tá? quando você pega na própria rubrica do artigo ele menciona lá desistência voluntária e o arrependimento e o arrependimento eficaz a consequência desses dois institutos vai ser a mesma qual é essa consequência o agente só vai responder pelos atos já praticados isso está no próprio artigo tá? a diferença aqui é você saber quando se caracteriza a desistência e quando se caracteriza o arrependimento tá? então quando caracteriza a desistência voluntária e quando caracteriza o arrependimento eficaz porque repito a consequência para esses dois institutos é a mesma qual é a consequência? os agentes respondem pelos atos já praticados e uma confusão que ocorre muito nesse tipo de questão é com a tentativa é com o crime tentado porque muita gente muitas vezes nos exemplos que são trabalhados nas questões que são trabalhadas se coloca que o agente vai responder por tentativa do crime pelo crime tentado e tem muita gente que acaba se confundindo e errando e não tem como errar aqui primeiro ponto antes de falar aí no artigo 14 inciso 2 que fala quando se considera o crime tentado ver a tentativa do crime ocorre quando iniciada a execução do crime iniciada a execução do crime essa execução ela é interrompida isso está no inciso eu falo aqui mas é praticamente essa redação que está no inciso o conceito está no inciso hoje no artigo 14 só que essa interrupção no caso da tentativa e é aí que vem o grande ponto para você não compreender essa execução ela é interrompida por circunstâncias alheias à vontade para a gente não é algo que partiu dele foi algo que interferiu aqui que impediu dele continuar claro eu digo que é algo que não partiu dele independente dele mas é claro que ele pode voluntariamente parar mas essa esse ato voluntário de parar não é porque necessariamente ele quer porque algo ocorreu que fez que ele não continuasse tá exemplo o agente entra no comércio para roubar quando ele afronta a pessoa e ele avista um policial que tá vindo em direção a ele ele não subtraiu ainda o bem e saiu correndo é claro que ele saiu correndo e parou porque ele quis mas não foi algo necessariamente voluntário porque uma circunstância alheia a vontade dele é filio então ele saiu correndo aí você pode falar que houve um pouco de fato que não houve a subtração e aí você pode estender esse exemplo para tentativa de homicídio de estupro o cara agarra a vítima para tentar estupá-la e ela acaba reagindo ele consegue se desvencilhar fazer com que a pessoa saia correndo ou mais alguém chegue e ajude essa vítima do estupro mas nós vamos ter o estupro tentado veja que é algo que sai da esfera da vontade do agente por isso que a gente a lei diz a execução ela é interrupida por circunstâncias alheia a vontade do agente e é isso que você tem que entender para não confundir principalmente com a desistência voluntária porque o crime tentado der a vontade de emoção isso é falta de café porque o crime tentado é muito semelhante com a desistência voluntária por quê? porque quando você vai ler o artigo 15 que fala da desistência voluntária o agente na desistência voluntária ele interrompe a execução do crime ele não executa o crime também ele interrompe os atos executórios a desistência voluntária é isso que acontece só que essa desistência não é por uma circunstância alheia a vontade da gente é porque ele não quer continuar e é essa que é a diferença para a tentativa é aqui que você tem que ficar atento na questão quando você pega a questão você tem que analisar peraí ele não levou adiante a execução do crime porque houve algo externo a sua vontade que interrompeu e fez que ele não continuasse ou ele não continuou porque realmente ele não quis não houve esse fato externo de ter feliz na sua vontade tá se houve um fato externo uma circunstância que interferiu na vontade pra gente a gente fala que ele tentava se não houve essa vontade esse fato externo que foi partiu dele ele não quis continuar aí nós temos a resistência voluntária tá certo? eu costumo até usar uma frase que é que é muito colocada em alguns livros mas é muito mais utilizado assim com relação também a concurso né a exames que é a seguinte na resistência voluntária a frase que se utiliza é essa é aqui tá eu posso mas não quero tá então se alguém quiser anotar depois pode pegar até não sei se vocês assistem a aula depois mas se for assistir você pode até anotar na resistência voluntária você tem que partir com esse pensamento aqui ó eu posso mas não quero o que é esse eu posso mas não quero é o seguinte eu posso praticar o crime eu posso continuar a executar os atos mas não quero então na resistência voluntária nós temos o eu posso mas não quero se você analisar quem casa dentro dessa frase e conseguir perceber isso que ele podia continuar com a execução dos atos mas não quis a resistência voluntária na tentativa é o contrário a frase é eu quero mas não posso ou seja ele quer praticar mas não pode aí você vai dizer ah por que não pode porque tem circunstâncias alheias à vontade então a gente que impede né então na resistência voluntária é eu posso mas não quero na tentativa é eu quero mas não posso né eu quero praticar o ato executório mas não posso beleza pessoal tá tudo bonito né tudo maravilhoso mas quando a gente considera o crime já é em fase de punição por exemplo quando eu posso dizer olha a partir desse momento o crime já pode ser pensado pra que haja alguma responsabilização alguma punição e vocês devem lembrar claro sim você que está em casa também que nós temos né a chamada fases do crime né que é o inter crimes já devem ter ouvido essa expressão em algum lugar no passado né que é o chamado hiper crimes já já não vamos para cá vocês esperam porque todos esses tópicos eles estão relacionados tá porque eu estou falando muito em desistência voluntária na tentativa da interrupção né dos atos executórios então a gente tem que entender quando é que o direito penal já pode ser chamado para se referir ali quando eu posso considerar que realmente o crime já pelo menos iniciou pra poder dizer que há uma uma tentativa tá tomando banho e tal tá não tive as comida então beleza não foi tão bom porque eu já tive a primeira onda foi da primeira onda olha olha então a gente realmente se não está aí se não sabe se não se não se não se não se não se não alguma coisa aconteceu na minha casa porque vamos vamos mas aí não entrar em 41 então a gente tem que ter o senhor na casa ai 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 fazer o que né todos intercrimes pessoal nós temos a fase da cogitação a fase da cogitação aqui a fase da cogitação é o pensar o elaborar é lembra que eu falei pra vocês é que a conduta ela é uma voluntária né bonitivo e você tem como outra da conduta a exteriorização dessa voluntária então essa vontade não pode ser exteriorizada porque se ela for exteriorizada pode até caracterizar crime por exemplo eu vou passando assim um determinado local leve para o panheiro né e uma meninazinha olha assim ui cara ai sou em casa né ui só que nós só estamos pensando né é não estraga o meu exemplo e o cara aqui não é o pão tá apesar de de ser você eu não falar quem é que vai falar né pelo menos eu eu tenho que me falar sem olhar no espelho se eu olhar no espelho está então se pensar não é que agora se exteriorizar olha aí como a conduta é a exteriorização da vontade é quando sai apenas do pensamento da cogitação e já pode caracterizar o que tem na crise então vai depender muito da da situação obviamente tá então cogitar pensar não é crime a outra fase também chamada é a preparação que são os famosos atos preparatórios em regra pessoal o ato ou os atos preparatórios não são ou não estão presentes como elemento o ato preparatório não caracteriza crime o direito penal não vai pedir preparação então por exemplo eu quero matar alguém terceiro vou matar alguém uma crime não matei mas vou numa determinada hora e compro uma faca compro uma faca não então esse ato de comprar a faca que pode ser caracterizado um ato preparatório porque eu tô te dando um exemplo que eu quero matar alguém mas enquanto está na preparação não é crime não é uma punição pra isso o direito penal não vai intervir então os atos preparatórios você não tem ainda crime você não pode falar por exemplo que pelo fato que o cara ter comprado uma faca e a polícia pegou o cara já vai ter tentativa de homicídio porque a polícia não sabe para que o cara comprou o faca isso não vai a nossa região não sabe então o ato preparatório não é crime a pessoa mas pode ter ato preparatório que seja crime mas veja lá quando você vai lá no artigo 288 que é um clássico do código penal que é o crime de associação criminosa você tem ali na verdade a punição de preparatório que é associar esse março 3 e o todo para a finalidade de praticar um crime então só o fato de ter associação ali com a finalidade de praticar um crime você já pode dizer que é um crime que foi praticado só que tem um detalhe quando você analisa no direito penal o artigo 288 o associar com a finalidade de praticar um crime já é a execução do crime então não seria necessariamente um ato preparatório porque ele é ato de execução de um crime que é o crime de associação criminosa mas na nossa mente parece que é uma preparação porque para ser punido por uma associação criminosa tem que ser comprovada que aquela associação tinha a finalidade de praticar um crime quando você vem aqui o 288 só para a gente fazer rapidamente a leitura olha o que diz ou ouça o que diz o artigo 288 associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico olha aí o fim específico de cometer crimes então você pode a associação pessoal que você reuniu 3 ou mais pessoas não é um ato preparatório se você analisar parece um ato preparatório mas na verdade aqui nós temos um ato de execução de um crime que é uma associação criminosa tá mas só para explicar saindo da preparação agora sim a gente já pode começar a dizer que este elemento vai ser responsabilizado que nós temos a execução ou os artes executórios que é a outra fase do interprime a execução por isso quando eu falo de resistência voluntária quando eu falo tentativa você tem que ficar atento a isso aqui porque a desistência voluntária ou a gente interrompe a execução do crime o crime não vai ser consumado e é onde o direito penal já começa a atuar ele quer matar alguém ele já dá um tiro na pessoa a pessoa cai no chão começa a estribuxar pega pelo amor de Deus para que não continue eu digo tudo bem olha só eu posso te matar mas eu não quero e é aqui que a gente se confunde até nas minhas provas eu colocava com base até em questões dos anos da ordem porque como vinha o pedido da vítima para a pessoa não continuar e a pessoa o executor daquele crime desistia aí o aluno pensava assim o cidadão que vai fazer a prova vai matar ele pensar não foi circunstância ali a vontade porque não partiu dele foi a vítima que pediu para ele não matar não ele podia ter matado o cara ele que não quis não é porque a vítima pediu que é uma circunstância ali a vontade dele que impediu circunstância ali a vontade dele é eu ter me da punição para disparar tento disparar eu não consigo aí sim é uma circunstância ali a minha vontade a arma não disparou engasgou como se costuma dizer por aí que é uma outra confusão que se tem eu dou um tiro no cidadão ele cai no chão aí eu continuo a arma está vazia eu nunca tentei para isso não tem mais munição eu digo ah se tiver sorte vou embora isso não é resistência voluntária porque eu na verdade não continuei porque eu não tinha mais projeto não tinha munição se tivesse eu ia continuar então isso é uma circunstância ali a minha vontade e nessas questões se coloca isso que é para trás por isso que é bem mais complicado você às vezes separar da existência da tentativa é aqui que geralmente a pessoa tá então veja a apresentação já se começa a avaliar porque se esse apresentação foi interrompido por exemplo você com distância ali a vontade do agente que é o que a gente vai ter aqui tem que ter que parar e o outro elemento também é a consolação é a consolação do crime então a partir a partir da execução do crime é onde o direito penal a partir dos hábitos executórios é onde o direito penal já aparece para responsabilizar a pessoa cogitação não atos preparatórios não mas a partir da execução e consumação sim tá então esse é o famoso interprimo né os caminhos do crime faz as bases do crime quando você já analisa que pode ocorrer aqui a responsabilização do agente tá e aí sim feita essa observação oito e dez praticamente uma garrafa de café eu vou rapidinho aqui o não se desespere não fui embora é mais fácil você naquela que passar na daquilo da bolha é bíblico que é bíblico eu sei que é bíblico que alguém passar também dos céus e lá vocês são pessoas de fé e foi vocês não bebem café realmente vocês têm que ter cuidado até eu sei que ontem voltando pessoal então veja resistência voluntária o agente interrompe os atos executórios porque ele quer qual é a consequência dessa interrupção responde pelos atos já praticados ele não vai responder pela tentativa é isso que você tem que ter na resistência voluntária ele responde pelos atos praticados por isso que o comum nos exemplos é falar do homicídio porque se eu dou uma facada em alguém não mato poderia continuar de fábrica para matar mas muro de ideia e não quero mais o ato de execução para que chegue a consumação do homicídio eu interrompi eu não quis mais matar a pessoa mas eu freio essa pessoa então eu pratiquei algum outro crime e no caso aqui foi a lesão corporal não é a tentativa de homicídio né a tentativa de homicídio é que se eu fosse possivelmente atacar a pessoa no ar reflete né mete o meio né de prazo por isso quando você vê notícias daquelas lutas né de ganhos confessados né ou uma pessoa que vai dar essa dada a tendência é que a pessoa tem o braço dessa parte né do lado por quê porque o ato reflete na pessoa e o braço quando eu fidei então muitas vezes o golpe vai ser dado no braço que é o ato é reflexo não adianta você que lhe dá alguma é igual eu pegar esse pincel jogar ali a primeira coisa que vão fazer ali é isso tudo é um ato reflexo é um ato extintivo de defesa né da pessoa então mas há uma lesão eu não quis mais continuar agora se estou vou dar uma facada o cara mete a mão e sai correndo não houve resistência à vontade né uma circunstância da minha vontade impediu que eu continuasse aqui é tentativo do concílio então é nisso que você tem que estar ligado tá responde pelo ato já praticado beleza por isso quando você trata da conduta da própria consumação do crime e da execução tem que ficar claro qual é a vontade da pessoa e a eficácia desse ato pra que você possa responsabilizar a pessoa pelo crime por exemplo eu puxo a arma pra alguém a ponto de vou te matar vou te matar vou te matar vou te matar você já pode dizer que o fato de eu ter falado e apontado a arma já posso ser acusado de tentativa de homicídio né por quê porque a execução ou a eficácia do ato de homicídio ou pra não deixar dúvida tem que ser inequívoca não pode haver a dúvida sabe que ser bem demonstrado do homicídio na verdade ainda não aconteceu mas vou esperar o cara disparar mas quem te garante que ele quer realmente matar claro um exemplo meu amigo olha eu vou parar né não vou esperar pra saber mas por exemplo aqui sem sobra de dúvida de ter um ato praticado você já teve o mínimo o quê um crime de ameaça já há um crime aqui de ameaça então por exemplo o cara aponta a arma pra pessoa diz vou te matar pelo amor de Deus não me mata beleza mas numa próxima eu te mato veja não há tentativa de homicídio mas eu vou responder pelo ato já praticado que é o crime de ameaça porque houve esse ato praticado houve a consumação pelo crime de ameaça porque enquanto eu não demonstrar ou não executar mas o crime de homicídio ele só vai se caracterizar quando eu praticar os atos executórios de um crime de homicídio aqui ainda não houve isso por isso que eu estou dizendo se eu aponto a arma pra você você diz não me mata pelo amor de Deus tudo bem não vou te matar como é que vai dizer que houve uma tentativa de homicídio também tentei te matar mas qual foi o ato que eu pratiquei de ameaça eu te ameacei entendeu é por isso que esse ato ele tem que ser inequívoca não pode deixar dúvida e esse é o exemplo que é muito utilizado porque até que ponto realmente há a vontade de matar ou a pessoa não está funcionando realmente para ameaçar porque tu ainda tem dúvida se ele está querendo ou não te matar sabe que ele não executou mas é isso tanto que você desoculado ele não tentou te matar ele não tentou ver é por isso que eu falei na hora tu vai esperar pra ver não vai vai ou não eita que o banco não vai tu está mais aonde tu está tendo um banco de aula de mim mas eu já já pegou na aula não não digo que eu não posso é por isso que eu não vou ter cuidado porque continuou tendo estudado até porque estão falando já da infecção então a gente tem que ter estudado mas eu não estou difícil até o exame dar depois o meu na verdade o primeiro deu aquele que é não é incomplificível é quase isso porque o médico explicou que é assim que o bichinho veio e estava dando tchau então não dava necessariamente positivo mas o segundo da imunidade deu o que falou e eu não tenho médico porrão médico porrão está aparecendo lá vai ser processado por aquela eu falo médico porrão porque nem todo médico é psicologista e se tratava o que ele foi psicologista ela não vai ela vai aí psicologista sim no caso no caso do pulmão agora até eu sei ler que é só o reagente não é a gente saber qual é qual só que eu tinha o exame também do pulmão um pouco proveniente do nela que deu a afetou um pouquinho o pulmão mas não afetou muito assim ah porque não precisei não tive algum sintoma mas é bem que é minha sogra ficou só não foi um tubato mas quase que é aquela questão do grupo de risco né passou 20 dias vamos lá vamos voltando aqui então pessoal aí mencionando esse ato ele tem que ser é um ato que demonstre realmente a vontade e a questão de eficácia com relação àquele crime que vai ser cometido não pode ter essa relação de dúvida em si por isso que a própria lei diz responde pelos atos já praticados tá então cuidado quando você pega aqui o artigo 15 só pra para recapitular ele diz assim o agente que voluntariamente tá voluntariamente então basta a vontade não precisa ser espontaneidade né que se faz muito essa diferença o espontâneo é quando parte do agente por arco mesmo como o próprio nome diga na cabeça dele e tal a voluntariedade a lei não exige nem a espontaneidade basta a voluntariedade que pode nesse caso partir da vítima dele também por isso que se usa a expressão voluntariedade então por arco voluntário desiste de conseguir na execução veja até aqui esse desiste de conseguir na execução é a desistência voluntária por isso que as vezes o aluno quando ele vai estudar aqui o graduado já o acadêmico ele se confunde porque ele lê todo o artigo o artigo tá falando com dois quer ver repara quando diz aqui no artigo 15 o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde só responde pelos atos já praticados então se você lê tudo tá falando dos dois quais são os dois a desistência e o arrependimento educados um erro muito comum e aí isso ajuda até a esclarecer pra vocês é como a gente trabalha isso em provas também e aí usando a ordem ele se utiliza nisso é muito comum um acadêmico por exemplo quando ele vai responder uma questão dessa ele mete todos como se a resposta possíveis todos ah ele foi desistência voluntária e arrependimento posterior não pode é um ou outro por isso que eu sempre dizia e eu eu faço isso nas minhas provas discursivas principalmente eu peço não não pode ser aqui tu tá deixando pra eu escolher pra você e quando deixa pro professor escolher ele tá ferrado eu vou escolher eu errar eu não sei qual é o que ele quer né então a gente anula aqui aí vai o acadêmico de direito que é safado aí ele vai dizer não professor de dúvida né dúvida pro réu a dúvida dá pra mim a questão né a dona tem fato eu falo acadêmico tem fato que não demônio hum é aí já vem que ele é postrado mas só é por isso né já dá pra dizer olha rapaz pelo menos pra isso serve pra essa questão toda então vejam é um ou outro porque não é desistência voluntária tá dizendo ó o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução então ele interrompe o ato executório ele começou ele começou a executar o crime e desistiu e olha cuidado com a expressão tá tô até divertindo um pouquinho mais aqui mas são algumas armadilhas que a gente observa porque às vezes no meio de uma questão o cara usa malandramente a expressão ah ele desistiu de praticar já tentando te induzir que por aparecer a palavra desistiu seria já desistência voluntária mas se você não prestar atenção no restante qual foi o momento que ele desistiu aqui o cara não é comum mas isso acontece então tem que ter cuidado não é porque a palavra desistiu a tendência é essa desistência voluntária mas não é por essa palavra pelo verbo aqui que você vai em frente você tem que ver o restante tá se ele já executou os atos preparatórios já a gente não estava falando de desistência voluntária ele já executou ele não interrompeu mais e aí que vem a continuação que é o arrependimento eficaz no arrependimento eficaz o agente ele pratica os atos executórios só que ele impede a consumação do crime então no arrependimento eficaz eu dei cinco facadas no caboclo cinco ele está estribuchando lá no chão eu vejo que como se diz aqui na nossa região imagino que quem esteja assistindo seja da nossa região eu já vi que ele vai levar o farelo vamos como se diz para cá para a região e aí eu não vou ingressar a discussão se é a ou para que não sei nem de onde vem isso que coisa mas eu pensava não tem o que eu fazer né da onde veio isso eu sempre comecei a aparecer assim virou uma febre essa história toda e aí pessoal eu vejo que ele vai morrer porque já foi suficiente para que ele leve o farelo só para que eu faça eu me arrependo e para evitar que ele morra eu chamo o SAMU já chamo uma ambulância ou eu mesmo levo o cidadão para um hospital e aí por que vem a expressão eficaz porque para que esse arrependimento esse instituto tenha validado que esse arrependimento tem que ser eficaz que tem que ser o que evitar a consumação do que que nesse exemplo seria a morte porque mesmo eu me arrependo chamando o SAMU ambulância ou levando o carro para o hospital porque ele morre não foi eficaz veja que dá para você perceber a diferença para a desistência voluntária por isso que é mais fácil confundir a desistência voluntária com a afetativa porque o arrependimento é eficaz é eu quis matar o cara depois que eu terminei os atos de execução aí bem demonstrado quero evitar que essa pessoa morra e leve para o hospital agora sim a pessoa não morreu responda o termos já praticados seria o que nesse caso lesão corporal aí claro que vai assim tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz é o erro a resposta vai ser erro nesse exemplo é o mais utilizado com a relação com o homicídio pessoal por que não é tentativa porque nesse caso também na tentativa eu tenho que interromper os atos executórios por circunstâncias da lei de amortagem não é consumação do crime eu completei os atos de execução tá e o cidadão não morreu porque eu me arrependi e consegui evitar a morte dele porque eu me arrependi por isso que tem essa questão inclusive é chamado de ponte de nada eles falam que se for misturando o nome dominador é que é a chamada por exemplo da desistência voluntária a ponte de ouro porque de repente você indaga assim é só mais por que privilégio todo para quem está executando o crime porque esse instituto ele existe que é justamente para poder ver que se o cidadão não levar a dinheiro de lado dele ele vai ter um certo benefício que é justamente para evitar que ele consuma o ar que ele estava lá por isso que chamam de ponte de ouro porque ele se arrepende ele desiste no caso do crime então não esqueça o carregamento eficaz como o próprio nome já disse tem que ser eficaz e além disso responde pelos atos já praticados então tanto uma desistência voluntária quanto uma repetição eficaz não vai haver na tentativa tem que se ver com as todos os atos praticados e nesses exemplos que são utilizados geralmente são exemplos com o que? Comicídio ora e para matar alguém sempre vai ter que lesionar então a resposta em si não se você trabalha com esse exemplo vai ser sempre lesão corporal aí isso vai ser grave gravíssimo é uma outra história mas é lesão corporal certo? Perguntas? Alguma dúvida já que vocês representam o povo que está em casa no caso na casa dentro o pessoal de casa não está ouvindo não está ouvindo mas nesse programa não tem aqui não é porque alguns tem que você vai visualizando e as perguntas não se tem pelo menos aqui eu não viajo podem mandar para o celular qual o número daquele celular para botar o celular da minha é porque tem programas que estão assim né vai pessoal vai mandando a mensagem pode ir visualizando ela diz que dá para ver quando estão é online mas não sei dizer se nesse não tem essa função ou eles não podem não sei dizer isso porque como é pelo youtube então eu não sei que o youtube tem essa função de ter os comentários tem muito que se utiliza também o instagram o instagram para dar online possibilidade de aparecer com a ação outro agora pessoal tem um cafezinho ali cafezinho nos arrependimentos nós temos o arrependimento posterior o arrependimento posterior artigo 16 é do código penal pessoal o arrependimento posterior eu sempre gosto de trazer isso para vocês para dar atenção o nome arrependimento posterior se é posterior é posterior ao que? à consumação do crime o crime foi praticado vai ser posterior a prática do crime por isso aqui o agente vai responder pelo crime que ele queria praticar só que como ele se arrepende posteriormente ele vai responder pelo crime que ele queria praticar só que a pena dele vai ser diminuída pelo fato dele ter se arrependido claro claro que aqui a gente não vai estar falando no homicídio óbvio que o cara não é um homicídio ele pode se arrepender posteriormente né mas já foi tanto que não é um homicídio e quando você viu o artigo 16 ele diz que esse instituto do arrependimento posterior não vale para crimes né são o que crimes com violência né grave ameaça porque o bem jurídico aqui também é um bem jurídico a mais né forte mas pesado quando você vê no artigo 16 olha lá nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça então você vai ter aqui praticamente um tipo de furto roubo não roubo já não entra né e tem a violência ou a grave ameaça apesar de alguns mencionarem o roubo próprio tá o roubo próprio que é aquele utilizado por outros meios reduz a capacidade que é da vítima porque o roubo pode ser praticado com violência ou ameaça ou do meio que possivelmente o dificulte né a a respeito da vítima por exemplo eu a colena me vai ficar passinho e passinho e apaga ela vai e faz a limpa no meu apartamento aí eu pergunto o povo em violência grata minha aqui então tem computadores que dizem que neste caso seria possível mas aí é só para ilustrar o cara sempre encontra uma discussão boa que poderia sim valer o arrependimento posterior aqui porque houve a violência de nada mas quando você pega essa questão pouco não entra um arrependimento posterior por isso que você vê um exemplo de estado do povo muitas vezes eu coloco lá na estragada quando eu estarei até uma situação que eu pergunto como esse não foi criado por mim mas você já deve ter visto essa cena o pessoal até põe lá se é a referência posterior que é o cara daquela cena que o o cara está procurando alguma coisa na frente aí ele pega no bolso do cidadão eu acho que é a carteira só que aí ele começa a olhar e ele tem que ter uma câmera aí ele joga a carteira no chão bate ele vira aí ele bota a carteira ele está se devolvendo para falar isso foi filmado dá para perceber que é algo que realmente aconteceu aí claro pegaram essa imagem e falaram isso é arrependimento olha aí posterior da existência voluntário isso é arrependimento posterior porque se ele tirou a carteira do cara já passou para as férias do mundo dele ele já praticou porque o cidadão ali já foi tudo bem o cidadão um pouco não sabe e aonde é que dá voluntariedade aquele balalhado do outro cara mas ele olha e vê que está sendo filmado ele podia claro não embora mas ele se arrepende já não mas vive e foi acostumado olha um exemplo por que não porque já olha a consumação do tempo não é eficaz o acreditamento porque no crime de curto ele já subitraído bem quando ele subitraído já está consumado é por isso que é não tem a questão a desistência porque a desistência ela tem que esse ato se confundir com a tentativa se ele está perdendo mas está metendo a mão no bolso do cara para subitrair a carteira e ver a câmera aí não chegou a subitrair bem aí você poderia até mencionar mas mesmo assim ela ficaria dúvida se não seria tentativa porque tem uma circunstância além da vontade dele que é a câmera eu não vejo isso por exemplo como se fosse uma desistência como aquele eu posso lá não quero mas ele podia levar mesmo assim mas ele não levou porque pareceu a circunstância além da vontade dele tanto que nessa filmagem ele tinha ele só vinha mudando as coisas para poder rodar então pessoal arrependimento posterior a pessoa responde o agente responde pelo crime que ele praticou mesmo porque não é pelos atos praticados ele pratica o crime ele consuma o crime depois ele se arrepende então o que lida o artigo 18 nos crimes cometidos sem violência ou cada ameaça a pessoa e é aí que você começa a fazer diferença para arrependimento eficaz e arrependimento voluntário você começa a análise você tem que ver logo ou violência ou grave ameaça esquece arrependimento posterior e já começa a analisar a desesquerda voluntária ou arrependimento eficaz se o crime consumou aí já é você não pode falar em desistência arrependimento do caso tá então nos crimes cometidos tem violência ou grave ameaça a pessoa reparar o dano ou restituir na coisa devolveu a carteira a pessoa até o recebimento da denúncia da queixa por ato voluntário olha aí não se exige né a espontaneidade basta voluntariedade tá é do agente apenas será reduzida adiante a gosteiro pronto arrependimento posterior tá então são três institutos ou até quatro você for colocar aqui a tentativa e geralmente quando se trabalha com a questão do AP as respostas às vezes vão estar esses quatro lá até porque esse quatro alternativo geralmente no exame da morte vai calar o arrependimento afetado a desistência voluntária tentativa às vezes põe o arrependimento posterior você já tem aqui quatro no mesmo tempo você apontar tá perguntas tranquilo só revisão imagina o pessoal já liga 021 027 o golpe agora desse pessoal da perniceira também é olha eu posso até de repente eu simulo pra fazer compartilhar não vou nem se dá ou não diga diga que não tava gravando nada eu tenho até medo como foi entrando pode continuar vai continuar paralisado aqui dá um pessoal é que nem sei mais a da perniceira o golpe da perniceira agora como eles sabem que eu não atendo 011 021 eles ligam no 096 aí tu atende oi você já como é que esse pessoal vem com o Zé para vender ele começou não não essa pessoa de escola pra isso tem história né tranquilo então vamos lá outro que nós vamos trabalhar agora nessa sequência é o crime impossível já que a gente está nessa sequência de artigos que é o artigo 17 tá do código penal homem crime impossível pessoal a gente está nessa sequência da parte na geral claro pra vocês terem uma ideia como até brinquei ontem só isso só isso é a metade do volume único da parte geral porque a outra parte é a teoria da perna só isso já é muita coisa mas eu estou pensando na aula de amanhã já que a gente vai ter esse período aqui de penal tentar ver se eu trabalho já tentar não ver se eu trabalho já um pouco da parte especial pra dar aquela quebrada uma sequência de crimes e tal e depois a gente numa outra aula retoma aqui pra continuar até porque nessa parte especial também dá pra trazer um pouco os exemplos que a gente usa são os crimes da parte especial obviamente tá então o crime possível é um outro é fácil é tanto que nos exemplos quando a gente coloca a pessoa diz não é que impossível vou enfocar porque é fácil de você acertar mais do que eu estava explicando aqui mas mesmo assim a gente sempre tem que ter cuidado também não é que é o vício daquela pessoa que vai fazer prova que a gente observa durante a academia mas acontece antes de exaltar ou aí até outro concurso que é achar que existe armadilho em tudo né cara por causa da prova nós estamos com paz né que tem que tem que tem que tem que tem já está lá mas ele está tão acostumado aqui o jovem da rua olha tinha que ter uma ideia foi a primeira aula que eu estava aqui semana passada o pessoal tem muito exato da ordem mas quando você vai ver durante a academia primeiro que você vai vencer os cinco anos fazendo prova lá né e muitas vezes provas até mais difíceis do que o próprio exato da ordem claro que você está fazendo uma prova específica é claro que você está fazendo uma prova específica muitas vezes só de uma matéria claro que há diferença nisso mas a vez você pega questões olha quantas pessoas que fizeram o exato da ordem passando ou não passando e claro que a gente fica muito feliz até de que passaram mas eu eu fico feliz não pela pessoa que não passou mas de ter verificado que não foi propriamente penal que derrubou a pessoa né claro que o melhor era ter passado mas por exemplo ah mas não foi penal penal eu até acertei quase tudo mas falei aqui né que ferrei aqui quer dizer entre aspas a minha felicidade é saber que pelo menos em penal né a pessoa ali se deu bem mas é quando a pessoa chega e diz assim olha parece que quem fez a prova foi o Arruda como muitos já me disseram ah eu vi uma questão que caiu o arrozinho como o professor passou na prova não sei quando e tal aquele negócio todo porque porque a gente sabe até pela experiência como os caras trabalham tá como os caras trabalham e eu vou até falar que está sendo gravado eu não sei nem se acho que eu já posso já faz tanto tempo eu a própria o gremio não sei se ela já falou também eu vou já fizemos parte de bancadeira de exandão só que a gente não podia falar na época né eu não elaborei as questões mas eu fui chamado lá pro Rio 0800 e ainda recentemente pra um exame da obra eu tenho até o certificado eu não sei não lembro agora qual foi desses exames faz acho que foi em 2018 foi no início do ano 2018 eu acho e a função porque advogados fazem parte do exame e a função toda prova vai advogados só que eu só fui uma vez foi me dado essa oportunidade uma vez então qual era a função era fazer uma avaliação das questões então a gente pegava as questões dois, três computadores aqui aí claro sempre não pode entrar com o celular nada já tem nada desse meu equipamento e aí a gente analisava a questão e via se tinha por exemplo algo dúbio se tinha alguma alternativa ali que não estava batendo poderia ter duas respostas se estava o que a questão a gente não elaborava quem elaborou foi a professora não me recordo o nome da instituição lá que elaborava e aí até o pessoal até depois ficava não dá pra gravar as questões não dá pessoal porque assim cai o que? o penal sete? questões por aí cinco né? na época eu analisei na época eu analisei no grupo de questões dele acho que tinha lá umas trinta ou quarenta então você guarda isso na cabeça tem muitas questões assim essa tal que a gente tem que classificar mais ou menos o nível será fácil depois a gente participava de uma reunião com o pessoal lá pra espaçarem mais ou menos a ideia então é é nesse caso eu tive essa experiência e teve uma noção de como é que é o pensamento das pessoas pois acho que é vocês também então a gente acaba tendo uma ideia de como é que eles pensam o que é que eles estão querendo por isso que eu falei pra vocês da uma passada que eles não querem mais aquela questão direta daquela resposta que favoreça necessariamente a memorização essa foi a ideia que eles passaram mesmo que você pegue aquele tópico mas que tenha uma explicação em seguida não seja só aquele por isso que está havendo muitos casos concretos pra você analisar o caso a gente fica ali né essa esses elementos essa é a lógica dos anos da hora claro que se for algum concurso do YouTube tem uma outra história a gente tem que analisar aqui o que a gente está falando que é dos anos da hora olha a realidade das últimas provas que você repita está vendo casos concretos mesmo não é aquela questão de isso é passado até pras outras matérias tá então o crime impossível voltando aqui o crime impossível ele ocorre de duas formas primeiro ponto que você tem que saber que no crime impossível a pessoa responde por nada porque ainda tem aquele que chega e diz assim é a pessoa mas e a tentativa o exemplo clássico o Luiz quer matar o professor agora não a professora tá porrada mas muitas vezes tem esse pensamento mas quem me cogitar só a cogitação mas vamos lá ele tá cogitando matar o professor o professor tá aqui na cadeira lá na sala de aula a idade pesando já tá lá pra lá daqui pra cá é o satanás já tá dizendo assim cadê o patinho cova da tabela aquele negócio todo então aí o cara tá escorado na mesa já com a cabeça abaixo aí o Luiz pensa pô tá dormindo eu vou adiantar o lado do satanás e vou logo matar o professor aí chega dá logo uma picotágua ali aqui assim toma furagem e deixa travado vai embora não tem câmera não tem nada vem a perícia e ao examinar o professor cai pela promoção todo mundo decretando né é luto todo mundo graças a Deus tem muito a gente até a nossa toda aí quando é feito o exame né é verificado que não foi a fatada que matou a pessoa já tinha tido um AVC um AVC melhor um AVC né que a pessoa morreu de infarto do coração não AVC pra mim tá ficando morreu de AVC ah que é é fácil todo mundo sabe sempre geral é é infarto ainda infarto ainda tem isso todo mundo sabe o que é não a palavra morreu mas o o ato em si AVC não é o derrame é aquela aquela discussão no meu tempo era derrame e a derrame é nossa tá antiga lá é tá antiga ainda né agora que eu vi saber que o derrame vai vencer aí se o cara quiser ainda renovar a gente não foi ah meu ah foi morragem com isquênica aí começa a ser afastada aí o que acontece aqui o professor já estava ou o ele não vai responder nem pelo homicídio porque não foi a facada é o o elemento causador da morte e nem por tentativa é como você vai tentar matar uma pessoa que já está morta e aí que vem aquela questão ah o professor mas ele não sabia o cara ele insiste pra querer errar mas ele não sabia então e a tentativa mas não o crime é impossível porque você não tem um objeto ali né já não é mais né esse caso como a gente vai ver aqui tá então nesse caso você pega pela própria redação da lei do artigo 17 que diz assim não se pune a tentativa então isso está escrito na própria lei e nem a tentativa foi a punida então não é só uma questão do professor te dizer que não vai porque o cara já está bom a lei diz isso no artigo 17 não se pune a tentativa pronto aí o cara lê isso aqui e não insiste mas ele não sabia não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio então nós temos aqui o meio ineficaz a ineficácia absoluta do meio mesmo e não basta ser ineficaz essa ineficácia tem que ser absoluta porque se houver alguma possibilidade se essa ineficácia for relativa então o crime poderia ser praticado porque quando se fala em ineficácia absoluta do meio o que é esse meio aqui é o meio que se utilizou para praticar o crime que tem que ser ineficaz por exemplo agora eu quero matar o juiz pego uma arma ela está desmuniciada e aperto cinco vezes para matá-la e não mata porque não dispara porque não tem munição isso é impossível eu nunca vou poder matar o cara com uma arma sendo municiada ah mas a tentativa como tentativa não tem munição é diferente é diferente é diferente de eu ter munição dar um disparo e depois ele acabar porque quando eu dei o disparo eu tentei matá-lo realmente é aquela questão que a gente estava discutindo aqui né a eficácia do arco o arco foi praticado então não tem como não tem munição o arco era de brinquedo mas veja está matado eles querem matar esse é o objetivo o meio é a ineficaz tem que ser absoluto porque alguns até discursos tem assim mesmo com a arma judiciada e disparou tentei, tentei, tentei e ela não disparou alguns entendem ainda que é aquilo impossível mas se for feito depois a balística ou algum teste chegar nesse teste a disparar já não foi mais absoluto essa ineficaz que foi relativa aí eu já responderei com tentativa porque ela não foi absoluta ela foi relativa não se comprovou que ela poderia ir assim que ela poderia ser ser disparada por isso que essa ineficaz tem que ser absoluta porque se ela for relativa se for comprovada depois que ela era eficaz aí responde aí você vai ter os exemplos de tentar matar alguém dando água com açúcar aí que sempre vem o aluno diz mas se você for diabético aí ele diz o animal a questão está dizendo que ele é diabético não então não é aquela coisa quer colocar um elemento na questão que não existe e aqui esse é um outro ponto que a gente chama atenção para quem vai fazer o exame trabalhe só com o que a questão está mostrando não divarga não pensa ter uma pegadinha aqui porque se ele o que mata o engraçado é o que se os fatos estão presentes na questão não é isso a questão está lá para isso por isso que você tem que marcar direitinho prestar atenção nas dicas que são passadas no enunciado que é para você poder bater e ver qual é a resposta que esclarece aquilo então não adianta inventar não tem se a questão não diz que ele é diabético é porque não é agora é claro que na alternativa ele pode ligar a alternativa é colocar isso ah, cometeria crime em caso aí seguir porque ali na alternativa já aparece uma situação que que ele deixou em aberto no enunciado para complementar as alternativas então a gente tem que ter cuidado com isso e a outra pessoal é a impropriedade que é o que eu falei aqui do professor Morto que 17 ou por absoluta impropriedade do objeto veja que é absoluta também absoluta infropriedade do objeto e o que é esse objeto que tem que ser absoluto o objeto pessoal é a coisa no qual recai recai a dificulta por exemplo no caso do professor que gerou uma promoção na galera ele era o objeto do crime e porque aqui o crime vai ser impossível pelo impropriedade absoluta do objeto não é por identificação absoluta do meio é por isso você tem que saber essa diferença porque às vezes a questão além de trabalhar o crime possível ela coloca mais alternativas separadas às vezes o crime impossível por absoluta impropriedade do meio do objeto ou ineficácia absoluta aí na letra dele é crime impossível por ineficácia absoluta do meio aí você tem que ser do mundo tem duas questões iguais duas alternativas iguais e o animal se tocou diferente porque é crime impossível mas um complemento dela é diferente uma é por ineficácia absoluta do meio e a outra por absoluta impropriedade do objeto por isso que a gente tem que saber a diferença entre os dois então no exemplo aqui que foi dado do professor é sobre o tricortidade do objeto o objeto no caso que era o professor já estava morto não tem como matar o outro o meio foi eficaz o cara deu uma punha lá na nuca do do cidadão ainda deixou lá gravado o cara que ele estava no lugo passando do álcool quando ele ia tomando banque álcool no lugo é como bom para praticar aqui no banco a gente pode entrar uma esperada não pode lá na financiadora não vou falar isso assim eu coloco o cascário então é identificação absoluta do meio absoluto de propriedade do objeto sempre lembrando pessoal tem que ser a dissolua tá aí exemplo de que impossível o cara vai subtrair e furtar alguém dentro de um ônibus mete a mão com o bolso vazio com o pessoal não tem o que se unitar o meio vai ficar próprio o objeto meteu a mão e as vezes tem discussão não mas se a carteira tava no bolso pode ser tentativa não vai ser até havendo algumas discussões desse tipo já coloquei questões de prova não lembra se era necessariamente da UAB mas se você chegar a fazer alguma nesse tipo que a gente deu comigo o cara que queria que a namorada ou a ex-namorada abortasse dava uma substância para ela ela passava mal levava-la para o hospital lembra disso? não foi na tua né? na tua e aí chegava no hospital a menina passava bem quando perguntava sobre o feto sobre o bebê o médico dizia que não tinha nada porque a menina não tava não tava grávida quer dizer o que? impossível né? não existia aqui um objeto de propriedade absoluta do objeto o meio era eficaz e não tinha o objeto ali já tinha direito que tava grávida mas na verdade ela não estava então são esses cuidados que tem que se ter na hora de avaliar porque a gente fala muito de que é impossível ah matar o bolso é impossível mas pode aparecer em outros crimes principalmente com relação ao aborto também tá? tranquilo vamos lá bem de uma forma geralzinho nós já matamos aqui a conduta tá? alguns outros pontos como a gente vai trabalhar aqui vai ter outros tempos a gente pode voltar a abordar aquilo lá mas tenho certeza que ele pessoal só nessas três aulas que nós já tivemos contando com vocês para quem está vendo isso assistindo ou falo dele isso também acompanhando né pela online ou assistindo depois a aula gravada nós já temos aqui muitas questões de exame há muitas questões mesmo não fiquem atentos aí que numa dessa nós já temos questões que vai ter para vocês mais por isso que a gente sempre pede para dar essa revisada depois vamos pegar o vídeo né assistir principalmente essas aulas mais distantes do exame né porque a gente sabe que você não vai utilizar a sua pena né por mais que você não precise fechar a prova a primeira né para passar mas você também como eu falei na primeira aula que nós tivemos aqui você não tem que também ir para lá estar sendo assim ah basta eu acertar 40 não é 50 ou 60 tem que ir com esse pensamento no mínimo é a mesma situação que eu já explicava quando era na prova a prova é oário 10 é o cara cinco passos aí ele estuda para tirar cinco e não passa e quer que fale quando o professor estuda para tirar dez se não tirar nove que passa é a mesma coisa na prova porque psicologicamente se eu digo eu não preciso fechar 80 basta eu acertar metade então 40 tá bom você já não vai estudar com aquele afínco pensando ah 40 basta acertar 40 conferir o gabarito ele fica vinte e dois vinte e dois para 40 ainda faltavam dezoito questões essa é a adiantou alguma coisa não é triste quando ele começa a conferir ele vai adiantar essa coisa égua 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 mas ele passa para outra é uma tristeza não vai ser ou seja glória pessoal é antes de passar para o net causal questão do resultado tá o resultado ele é bem simples quando se fala em resultado do direito penal nós temos aqui de uma certa forma o chamado resultado natural o natural e o resultado normativo tá resultado jurídico por isso quando você pega nos materiais fala-se muito resultado naturalista né resultado naturalista o próprio nome de ali né resultado naturalista é aquele resultado do crime que vai ocorrer natural que traz a transformação né a exteriorização na vontade do a gente houve uma alteração quando você fala em resultado de um crime nós temos o chamado o comentário tá quanto ao resultado só ajeitar quanto ao resultado quanto ao resultado o crime ele pode ser material formal ou de mera comum tá quanto ao resultado o crime ele pode ser material formal ou de mera conduta a classificação quanto ao resultado e o resultado naturalístico ele vai estar muito presente aqui no crime material o crime material é aquele vou puxar pra cá pessoal que é pequeno quase eu quero pegar essa parte mais do centro que é o pessoal visualizando melhor o crime material é quando existe uma conduta mas um resultado e esse resultado tem que ocorrer para que haja a consumação do crime então com relação ao resultado você diz que o crime ele está consumado crime material quando você tem uma conduta um resultado e esse resultado tem que ocorrer aí você distribui a consumação do crime e é aqui que entra o resultado naturalista esse resultado que é a esterilização da vontade vai ter a modificação do mundo exterior caso é mais concreto e aí você tem a consumação do crime então no crime material quanto ao resultado do crime material para você dizer que o crime foi consumado esse resultado tem que ocorrer e boa parte dos crimes pessoal boa parte desses crimes é crime material quanto ao resultado pode pegar homicídio quando é que você sabe que a pessoa que houve homicídio quando há a morte da pessoa ou seja o resultado tem que ocorrer porque se o resultado não ocorrer o que é que nós vamos ter é cativo então não houve a consumação do crime tá lesão corporal como é que você sabe que houve a consumação do crime de lesão corporal quando há a lesão sendo o resultado ele tem que ocorrer vai criar a consumação um crime de amor né o pé é um tempo morrendo aí claro vai dar um estado de vilão né tem que morrer aí você sabe que o homem tem que morrer tanto fazer morrer fora ou dentro do outro desde que o ato executório tenha sido praticado né na vida intrauterina quer ver se a gente quer confundir isso a manobra abortiva intrauterina os perigo morreu mas o que é o correto fora é ainda porque a prática do ato foi ainda na vida é importante se tiver um ciclo do ato que agora o inferno é vivo a coisa já vai ser possível então quando você fala o crime material quanto ao resultado para que você diga que houve a consumação do crime você tem a conduta mais o resultado igual a consumação esse resultado tem que ocorrer a lei descreve uma conduta conduta do município matar e descreve o resultado também está no município matar alguém então você tem conduta e resultado os crimes materiais a lei descreve conduta e resultado o crime de roubo tudo crime material porque esse resultado ele tem que ocorrer o crime formal quanto ao resultado da sua consumação a lei ela já vai descrever a conduta ela descreve o resultado só que a diferença aqui do crime formal que a lei descreve o conduta e o resultado só que esse resultado não precisa ocorrer a consumação do crime se dá na conduta a consumação já ocorre na própria conduta por mais que a lei descreve a conduta e o resultado o crime se consuma na conduta o resultado não precisa ocorrer para a consumação do crime o resultado não precisa ocorrer já vem na conduta exemplo corrupção massiva a gente sempre fala sobre isso solicitar a vantagem devida veja que a lei está descrevendo mas o lucro é o resultado que é solicitar qual é o resultado uma vantagem mas nesse caso o crime está consumado não precisa a pessoa dar a vantagem o crime ele se consuma na própria conduta só ele se torna está consumado o crime então não precisa o resultado ocorrer isso é um crime informal muitos crimes de uma certa forma na própria e nos contos da administração pública você tem essa característica informal a extorsão mediante sequestro por exemplo você privar alguém da liberdade para depois obter uma vantagem preço resgate a extorsão mediante sequestro é um crime informal porque apesar da lei descrever essa obtenção da vantagem essa obtenção do preço de um regate privou a pessoa da liberdade o crime já está consumado não interessa se a pessoa já pediu o regate não interessa privou a pessoa da liberdade com a intenção já de pedir esse preço de regate mesmo se a pessoa pega pela polícia no caminho do cativeiro ou o cativeiro for estourado pela polícia antes mesmo de se pedir o preço do regate para alguém o crime já está consumado isso é um crime formal o atual resultado tá o que tiver a conduta dentro dessa classificação mais clássica o último era a conduta a lei só descreve a conduta a lei só descreve a conduta ela não descreve aquele resultado só a conduta praticou a conduta já está consumado o crime o exemplo clássico que eu vou trazer para vocês qual? a associação criminosa ela dá com a finalidade né mas o exemplo clássico é a dolação do domicílio aqui se bem que os crimes de indonação quase todos eles são o 150 olha o que diz aqui a violação do domicílio entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tá de crime de direito em casa alheia ou em suas dependências por exemplo por que aqui é um crime de mera conduta por que a lei não descreve qual é a intenção do cara de entrar na residência só entrar contra a autorização de alguém o que ele vai fazer lá porque importa já é um crime de violação do domicílio repara que a lei ela não descreve um resultado ela já coloca só a conduta por isso é um crime de mera conduta é por que eu digo que essa é classificação clássica porque eu já tenho outro nome que defende que na verdade o mera conduta formal já seria basicamente na mesma coisa tem gente que leva na mesma situação mas é fácil que ele já faz essa divisão aqui é mais pra você reconhecer não tenho visto em questões de OAB de trabalhar esse conceito podem observar não tenho visto beleza então eu expliquei essa relação aqui pra poder chegar no resultado naturalístico que é essa transformação então por exemplo o resultado naturalístico você vai ver os crimes quando tem resultado os crimes principalmente materiais então nem todo crime aí é só para a questão da discussão vai ter esse resultado que é o resultado né do crime material mas todo crime vai ter um resultado normativo só que é só pra ter pra entender a diferença tá que muitos dependem desse resultado hoje em dia seria melhor falar em resultado normativo mas você pode pegar os materiais para os muitos vai ter resultado naturalístico tá o resultado normativo porque o normativo é o que está na norma se você pegar os crimes todo crime tem um resultado naturalístico por exemplo no crime formal não é mas tem um resultado né no crime que é o resultado que é afirir justamente a norma então existe um resultado por isso que há essa diferença que se faz entre o resultado naturalístico e o resultado normativo qualquer crime que você pegar existe um resultado esse resultado é chamado normativo porque a norma constitula tá descrito lá tá essa é a regra agora nem todo vai ter um resultado naturalístico por exemplo eu não vi de 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 opção passiva você exige um resultado naturalístico que é um termo informal tá então é só pra você entender essa discussão quando se fala muito eu me lembro uma vez que eu dava aula faz um tempo de cursinho aí muita gente tinha essa dúvida quem é esse tal de resultado naturalístico né o as apostilas os livros sempre falando de resultado naturalístico naturalístico e aí ficava parecendo que era coisa de de outro mundo mas na verdade não é por isso que eu falo pra vocês que o resultado é mais tranquilo é pra gente já preparar aqui até de uma certa forma fechar daqui a pomola porque a gente já está chegando quase aqui nove e meia nesse ponto claro que pode ir mais adiante né mas como a gente não vai eu vou pular um pouco do nexo causal e vou falar logo da tipicidade pegar mais um pouco né aqui porque se eu for começar a falar do nexo causal agora tem que falar o pessoal aqui lá no caso o nexo causal vai existir assim alguns detalhezinhos mais extensos que pode ficar incompleto até o final da aula então eu vou deixar pra trabalhar o nexo de causalidade no prático quando for iniciar uma próxima aula de repente até amanhã antes de começar a falar de algum momento tá só pra vocês lembrarem mas é só introdução aqui lá que o nexo de causalidade o nexo causal ele vai ser justamente é o que vai ligar a conduta ao resultado quer dizer que a gente chama de nexo causal é o liano e pra vocês terem uma ideia o nexo causal só vai existir nos filhos que tem resultado naturalístico ou seja nos filhos materiais por exemplo um homicídio você consegue perceber por isso quando a gente vai dar os exemplos da questão das causas aí a gente usa o exemplo do homicídio por quê? porque você vai ter que fazer a ligação entre a conduta e o resultado e saber se essa conduta gerou provocou aquele resultado pra vocês só pra recordar rapidamente quando a gente trabalha o que é de causalidade o ponto fundamental é trabalhar com causa que é isso que cai muito na prova é aquela situação que as causas podem ser absolutamente independente ou relativamente independente aí vocês tem a pré existente a concomitante e a superveniente quer dizer pra explicar cada uma dessas agora depois e pras relativas vai levar um tempo é que provavelmente eu não quero concluir a aula deixando aí esse espaço pra pensar mas são aqueles exemplos o cara foi colocado na ambulância levou pro hospital lá no hospital o prédio de desabou e o cara não veio quem botou o cara atirou o pai e ele foi consumado do hospital o cara era meu filho o cara pegou uma infecção lá dentro do hospital pegou o covid agora não pode falar do covid então são essas situações que a gente vai ter que explicar aqui também no mérito de causalidade e aí você vai ver que todos os exemplos são ligados ao resultado de crime material porque crime informal não tem isso basta praticar a conduta independente do resultado o crime já aconteceu então fica a dica que quando você trabalha essa estrutura de erro é só para os crimes materiais que eu expliquei aqui esse resultado tem que ocorrer pra você falar em méritos de causalidade de conduta e resultar a crime formal você não tem por exemplo esse mérito de causalidade tá então só para ficar atento a isso então o que é que eu vou falar agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão gastricidade não demora tanto depois a gente tem uma próxima oportunidade para aqui do mérito de causalidade pessoal muitas vezes quando se fala em fato típico já se fala em tipicidade às vezes se utiliza até a tipicidade para substituir o fato típico então você tem que ter muito cuidado com isso só que qual é o cuidado que você tem que ter o fato típico dentro do conceito ele é um elemento do crime ele faz parte da estrutura do crime ele vai ter os requisitos presentes entre eles a própria típicidade em que é a típicidade em si a típicidade é a adequação do fato ao leio é a adequação do fato do outro ao leio para eu dizer que houve uma típicidade esse fato tem que estar descrito na lei é por isso que se fala muitas vezes em tipicidade no lugar de fato típico porque eu posso muito bem dizer naquela história do estudo culposo que não houve tipicidade por que não houve tipicidade? porque não há previsão legal de estudo culposo então eu posso muito bem dizer que não há tipicidade logo o fato não há típico não há crime essa que é a relação ainda dentro daquela explicação no famoso quebra-cabeça você pega o fato e vai no código para a lei criminal tentar encaixar para ver se ele está presente na lei então a típicidade ela vem representar essa relação só que aí nós temos uma expressão interessante que é a chamada tipicidade comprovante comprovante e não basta a tipicidade formal é o que seria a tipicidade formal na adequação à lei quando a gente fala por exemplo tipicidade formal é ver que o fato está em lei a formalidade está presente mas tem que se analisar também e aí nós vamos ter que a tipicidade material a formal é o fato que está previsto na lei eu gosto de explicar a tipicidade material relacionado ao caso concreto em si a tipicidade formal é o caso que está na lei mas a material é essa adequação é o caso concreto é a prática do crime em si o Lano praticou esse crime você tem caso concreto então é a tipicidade formal mais a tipicidade material quando você está falando só da lei você está falando de tipicidade formal e a comprovante uma das explicações que eu achei bastante interessante e ajuda muito a esclarecer tem vários muitas vezes o Capelo o Fernando está fechando o material dele é que ele faz a comparação assim pensa no Globo olha aí o pessoal que não gosta tem essas questões isso não mostra o cara o cara fica a Globo os caras estão marcando e não para de assistir por isso que eu digo eu sou cidador sou alienado sou assistido a Globo não fico assistindo a Record não fico assistindo a CTT com aquela programação maravilhosa não fico olhando estúdios na Record não fico assistindo aquela favela da Maria olha eu fui buscar Maria tem seis será que isso é antigo Maria do bairro daquela vinha que eu acho costela para ficar bem magra essa daí é rebelde fez até uma live recentemente vou falar nisso fazer uma propaganda aqui mas eu não ganho para isso mas tem um streaming bem conhecido aí que tem uma série que eu estou até terminando de assistir não sei se você já viu tem a menina do Ana Bélia que é Estranha Obsessão é uma série interessante para quem quiser assistir sobre essa parte de crime é uma é uma a gente vira a volta não vai na escola a gente vira a volta é porque ela tem uma gente vira a volta vai pensando em cada sequência dos olhos quem realmente é o grande vilão da história a atriz que é não é uma atriz que é uma espalha mas ela é do ela era do do rebelde vocês conhecem não é aquela luta é a perna vai ter uma coisa que é perrônica uma coisa assim essa aqui é a atriz que é boa essa série ela é parte criminal mesmo é mexicana mas o cara é perito criminal o outro é juízo ela é é advogada criminalista ela faz muitas palestras e se fica mostrando na série sobre a questão de feminicídio da perseguição contra a mulher e aí ela acaba caindo um pouco na própria história da palestra e resume a história bem assim é bem interessante para quem quiser assistir nessa área criminal é é é obsessão obsessão uma coisa assim não, não desculpa é desejo oculto será que eu estou será que eu estou é porque na verdade você tem aí a questão de stalker não é obsessão pois eu vou acessar aqui é no streaming muito conhecido não estou ganhando por Deus não pode não foi? deseja um pouco está numa chuva? é que ela tem um caso com uma vacina de novo isso e o pai se matou por um deles matou porque foi acusado eu não vou ficar rotando muito porque essa história vai rodando 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 quando tu pensa que quem era não é mais cada sequência tu pensa tu jura de pé junto que realmente é aquele que é o que arquitetou a morte é desejo soubeu desejo soubeu olha para quem gosta de uma série policial que envolve o partido penal criminalista e tal dá para apesar de não ser desejo misturo é sombrio é sombrio é sombrio importante é que nós achamos e já estamos anunciando para outra temporada já como eu não sei assim que vai ter como eu não sei qual é o que vai acontecer dessa eu fico achando estranho às vezes para esse tipo de série como se daria uma temporada de algo que vai concluir agora vai ser concluído agora o que é que os caras vão acreditar eu não sei como eu termino hoje são 20 e poucos para essa agora qual é a vantagem aí o pessoal de casa também é que essa série os capítulos são 20 e poucos não é aquela série é igual eu estou quase matando porque é Naruto eu estou assim aficionado por Naruto tudo para mim até olha Naruto já fala eu estou na fala se você engana Naruto eu estou assim se tivesse cabelo se tivesse então aqui pessoal o que é a atividade com o lobante a atividade com o lobante é que criada pelo zapalônio então não estou enganado é que para isso basta apenas você ter a tipicidade formal e material é necessário que essa tipicidade seja comprovante e nessa explicação dada pelo café que eu achei bastante interessante é que você tem que eu comecei a falar vou para parar você ter justamente canalizar o direito penal como um todo é o direito penal aliás fazendo parte de um todo não de uma forma isolada por exemplo essa tipicidade com o lobante ela vai bater muito com a exclusividade de institutos tanto que para quem defende a tipicidade com o lobante diz que ela exclui o fato típico a tipicidade e quem tem a tipicidade comprovante vai analisar aqui que houve por exemplo o exercício regular de um direito dentro da lei vai depender de quando se você for analisar pela tipicidade comprovante vou te dar um exemplo então você iria para o fato típico tá por quê porque assim é o direito penal como ele faz parte de um sistema você por exemplo se tem um outro ramo do direito que pode resolver naquela situação não precisa do direito penal para resolver por exemplo se houve uma de um agente que pode ser respondido pela lei trabalhista que já prevê a justa causa para que a imputada o direito penal para que seja imputada a pessoa cumprindo para que o próprio direito resolve essa relação é aquele princípio que a gente utiliza no direito penal nós nós temos aqui o princípio da insignificância a taxa de atividade nós temos o princípio da própria adequação social tem que ser analisado o contexto e no caso de atividade comprovante quando você fala por exemplo onde é que vem a relação com o exercício regular do direito quando você tem por exemplo uma luta vai ser clássico de MMA uma luta de boxe então quando ele diz que não basta apenas a tipicidade material e a formal é porque você tem relações que são permitidas por exemplo numa luta de MMA você tem uma tipicidade que é a lesão a lesão ela está prevista na lei tem a tipicidade formal e tem a material porque no caso concreto há as agressões mas quando você vai analisar no direito como um todo isso é uma prática permitida pela prática pela lei esportiva então essa tipicidade que ele chama de como romântico é justamente você como um todo por isso que eu estou dizendo para vocês que nessa explicação do capítico ele bate inclusive com essa expressão global para você entender que o direito ele é um sistema ele não apesar de se você trabalhar de forma isolada ele é um todo a legislação ela está conectada tá então tipicidade formal tipicidade material mas se você tiver previsto essa prática numa outra norma mesmo que não seja penal não há necessidade de se tal crime então aí você teria a exclusão do crime excluído o factito mas você vem dizendo que isso exclui a duplicidade só que quando a gente for trabalhar a exclusão de licitude a escritonagem de duplicidade a gente vai ver por exemplo que isso é um exercício regular de direito é o direito da pessoa a lei permite que isso possa ser praticado por exemplo tatuagem tatuagem você tem um crime se você for pela formalidade de duplicidade material que é a lesão corporal porque há uma lesão do tecido então há uma prática de crime mas é crime não quem defende por exemplo a tipicidade de concluência vai dizer que há uma exclusão do crime aqui pelo fato típico porque você está estudando de duplicidade analisando dentro do contexto da dificuldade de concluência a lógica é para extruir o crime a concluência ela extrui porque ela te diz que existe uma outra lei que permite que aquela prática seja efetuada e aí então você não tem um tipo de cidade por mais que existe a dificuldade formal e material mas a concluência é uma extruir essa prática só que se eu não trabalhar pela tipicidade de concluência eu vou dizer que na verdade não há crime aqui porque é um exercício regular do direito então nesta minha visão eu vou estar excluindo o crime não pelo pato tipo mas porque eu estou excluindo a emissitude para você ver que as coisas são o mesmo vai depender só de onde você vai encaixar se eu analisar pela tipicidade de concluência eu não vou te dizer que eu estou excluindo a emissitude eu estou excluindo o pato típico porque a institucidade está no pato típico agora se eu te disser que o cara está em um exercício regular do direito eu vou ter que dizer que eu estou excluindo o crime pela instituição e não pela exclusão do pato típico ou seja isso é para uma instituição de doutrina o cara traz isso para te dizer que não há crime mas dependendo de onde eu for analisar ou é pelo pato típico que eu vou excluir ou aquela instituição tá então como eu estou te explicando o que é a instituição e comprovante eu sou praticamente obrigado a trabalhar nessa visão eu não tenho visto questões para que o curso público talvez até despegue a rodo agora eu não tenho visto em questões da roda eles tratando essas questões de crime eu vou para você ter que dizer o que é uma instituição de comprovante ou se está agindo e exercício regulado feito mas de qualquer forma você já sabe qual é a ideia e onde vai encaixar é só pegar falou de dificuldade comprovante você tem que analisar essa relação aqui ou seja não basta a dificuldade informal que é o que está na lei e a dificuldade material que é o caso concreto de ser adequado a norma para o zafarone ainda tem que ser analisado além dessas duas dificuldades a congluante que é para você dizer se houve um crime realmente ou não se o cidadão praticou ou não um fato típico essa é a análise dele por isso que ele traz essa famosa dificuldade congluante mas depende de onde você vai jogar ou é para cá dificuldade congluante você vem para o fato típico beleza aí qualquer livro que você pegar e tem lá falando de dificuldade todo autor hoje em dia fala de dificuldade congluante ele vai explicar um pouquinho o que é mas você já tem essa ideia que eu estou falando para você já fica mais tranquilo você pegar não é uma leitura a gente tem uma página é só mesmo para explicar qual é essa ideia certo aí a gente já pode chamar a menina o coleguinha que não sei o nome dela que ela deve estar muito demais para que ela venha já dar uma encerrada e eu já agradeço a presença de todos aqui a presença dos colegas que estão em suas casas aqueles que vão assistir a aula em outros momentos bom dia boa tarde boa noite e até a próxima cadê a coleguinha boa noite até a próxima tchau tchau até a próxima tchau